Música Ministro Nef Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça determina a internação de João de Deus em hospital de Goiânia. O médium está preso desde dezembro, acusado de abuso sexual. A defesa de João de Deus havia entrado com pedido de abescorpos no STJ e o tribunal solicitou documentos que demonstrassem a gravidade do estado de saúde do réu antes de decidir sobre o pedido. Agora, ao analisar a documentação apresentada, o ministro Nef Cordeiro determinou que João de Deus seja internado no Instituto de Neurologia de Goiânia por um período inicial de quatro semanas para tratamento de um aneurisma. O ministro destacou que o médico responsável deve comunicar qualquer melhor antecipada no estado de saúde que permita a transferência do paciente para tratamento na prisão. Para evitar tentativa de fuga, foi determinada escolta policial no local ou que o réu use monitoramento eletrônico. O ministro Nef Cordeiro determinou ainda que o tratamento seja pago por João de Deus e considerou que a medida protetiva se deu em virtude da apresentação de provas de que arrisca a vida do paciente e que a condição que levou à prisão cautelar não afasta o acusado do direito à dignidade e à saúde. Música 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 Música